Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Peperaio, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo para continuar acompanhando as novidades. E olha só o tamanho dessa plaquinha, galera. Essa aqui é a Asus Thinkerboard, concorrente da tão conhecida Raspberry Pi 3. Trata-se de um computador de bolso. Aqui você tem um processador, memória RAM, você tem saída HDMI, porta de rede, portas USB, você pode conectar dispositivos de vídeo, dispositivos de câmera, enfim, dá para você instalar o Linux ou dá para você instalar o Android, além de instalações personalizadas que tem a internet afora. E você pode editar textos, assistir vídeos, navegar na internet. Você pode utilizar esse dispositivo como media center na sua casa para transferência de arquivos, para armazenamento, já que ele tem uma rede gigabit, que é bem interessante. Você pode usar para Netflix, uma central de jogos, emuladores de consoles, projetos educacionais de diversos tipos, projetos caseiros, desde controlar a garagem da sua casa, até fazer um sistema de monitoramento de câmera, enfim, as possibilidades são realmente infinitas. E a vantagem de dispositivos desse tamanho, obviamente, são as suas dimensões, que é de aproximadamente de um cartão de crédito. Ele só é um pouquinho alto por conta das entradas USB e de rede que tem aqui. E consumo de energia baixíssimo. A necessidade de energia, de corrente, dessa board é de apenas 2 a 2,5 amperes. E ela usa 5 volts, aquelas entradas micro USB, assim como em muitos smartphones. Então, o consumo máximo teórico dessa board é de 12,5 watts, cara. Como eu falei para vocês, ela veio para concorrer com o Raspberry Pi 3, especialmente em performance. Essa board está custando hoje entre 55 a 60 dólares, enquanto o Raspberry Pi 3 está custando aproximadamente 35 dólares. Então, de 20 a 25 dólares a mais. E a justificativa é que essa placa é superior. Ela tem um processador mais forte, uma GPU mais forte, ela tem 2 GB de memória contra 1 GB do Raspberry Pi, ela tem rede gigabit. Isso aqui é muito interessante. Portas USB, embarramentos separados da rede para que não haja influência, enfim. Bom, eu não consegui conectar diretamente a Tinkerboard no Windows para poder instalar o sistema operacional Debian. Então, eu preciso conectar o cartão micro SD em algum leitor, ou mesmo em um celular para que seja reconhecido no Windows. Depois disso, é só baixar no site da ASUS o sistema que você quer, o Debian, o Tinker S ou o Android. Depois de baixar, basta extrair o arquivo com a extensão .img e gravar no micro SD através do programa Win32 Disk Imager. Após a conclusão, é só conectar o cartão na board, conectar o cabo HDMI, teclado e mouse USB e a fonte de alimentação, e aguardar que ele entre no sistema operacional. No Linux, nós já temos algumas coisas pré-instaladas, como o navegador Chromium, editoras de texto e softwares para você fazer programação. Você pode atualizar o sistema e instalar novos softwares com os comandos sudo apt-get update, sudo apt-get upgrade e sudo apt-get o nome do aplicativo. Em meu caso, eu instalei o Code, que é o player de vídeo recomendado para essa placa, onde é possível fazer a reprodução de conteúdo em 4K. É importante, no entanto, ficar de olho na temperatura do processador. A versão vendida nas lojas fornece um heatsink adicional para que você instale aqui na placa. No meu caso, como é uma versão antes da que foi lançada, ele não veio com heatsink. Então é importante que você se atenda a esse detalhe. No meu caso, eu utilizei uma fanzinha de 80mm, que foi suficiente para refrescar toda a placa. Inclusive, essa board é compatível com cases para Raspberry Pi. Tem alguns cases que já fornecem uma fan, justamente para poder arrefecer. E por isso que vocês percebem que o formato, o visual da placa é parecido com o Raspberry, justamente para poder proporcionar essa compatibilidade com os cases, com as coisas que já existem para ela. A instalação do Android segue o mesmo princípio. Você baixa do site da ASUS a última versão, extrai e grava com o mesmo programa e inicia a plaquinha com o cartão de memória conectado. O Android vem com apenas os aplicativos básicos instalados e você pode instalar mais aplicativos manualmente com o APK Installer que fica na tela inicial. Embora seja possível instalar o Google Play Store nessa plaquinha, basta você assistir um vídeo que eu vou deixar na descrição que ensina passo a passo como você pode fazer essa instalação, ok? Vamos aos pontos positivos e negativos da Tinkerboard. Especificações mais robustas. A ASUS, pelo que eu conheço dos produtos deles, trabalhando já há vários anos com eles, eles não querem entregar o produto mais barato e sim querem entregar o mais rápido. O quanto é mais rápido em relação ao Raspberry Pi 3, eu só vou saber onde que eu poder colocar os dois lado a lado e comparar. Mas, olhando pelas especificações, nós vemos que o CPU é mais forte, a GPU é mais forte, aqui tem o dobro de memória RAM, é um ponto bem interessante, rede gigabit, para quem pretende fazer um media center, transferências de grandes arquivos pela rede, USBs e a rede gigabit em barramentos separados também, é uma coisa bem interessante. E os pontos negativos? Asus, inevitavelmente, a board da ASUS é mais cara por conta das suas especificações, dos seus recursos superiores, e o Raspberry oferece boards mais baratas, de 5, 10 dólares, como o Raspberry Zero. Enquanto na Tinkerboard você tem, por enquanto, apenas a versão topo de linha da ASUS, ok? Tem um outro ponto que não é um ponto negativo, mas é importante que vocês saibam. Então, o Raspberry já está há muitos anos no mercado. A comunidade que gera conteúdo acerca dessa placa é gigantesca. Basta você comparar o número de postagens do raspberrypie.org.forums com o thinkerboarding.co.uk.forum. Então, se a ASUS quer realmente se aventurar nessa área, investir nessa área, ela tem um longo caminho pela frente contra o seu principal concorrente, ok? Por enquanto eu não vi venda oficial dessa placa no Brasil, não sei se vai ter em algum momento, então, provavelmente, você que está interessado em comprar vai ter que investir aí diretamente na importação, assim como é feito na Raspberry, embora você ache vários vendedores no mercado livre, por exemplo, oferecendo essas boards com cases e vários tipos de apetrechos, ok? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Caso vocês queiram, se vocês gostarem bastante do conteúdo, eu posso trazer para vocês mais vídeos acerca da Tinkerboard aqui no Brasil, ok? Um abraço a todos e até mais.